Praça do Pôr do Sol Praça do Pôr do Sol, como é mais conhecida a Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiros, fica localizada no Alto de Pinheiros, na capital paulista. Sua área é de aproximadamente 31 mil metros quadrados e a intenção da Prefeitura de São Paulo em transformá-la num parque municipal em 2015. Possui pistas para caminhadas, playground e muretas de cimento que servem para a pessoa sentar e apreciar a paisagem. Mas o grande destaque da praça é a vista do sol, se pondo no horizonte, principalmente quando o tempo está bom. Sua flora é composta por árvores remanescentes da Mata Atlântica, além de áreas gramadas. Há pássaros que ficam nas árvores da praça, sendo fácil ouvi-los cantar, especialmente quando não há muita gente ao redor. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Tchau, tchau Na praça existe uma espécie de ritual próprio. Quando se aproxima o fim do dia, especialmente quando o céu está claro, as pessoas começam a chegar de ônibus, bicicleta, carro e moto, e muitos simplesmente a pé. Sozinhos com familiares, amigos e namorados, chegam sem pressa, já entrando no clima do local. A praça fica numa região alta da cidade e a vista é bem legal. Ao longe se vê a linha de prédios desenhada no horizonte, atrás de uma faixa de vegetação. Acima, o céu aberto projeta o sol com sua luminosidade. O local chega em finais de semana de tempo bom a receber cerca de duas mil pessoas, que se espalham especialmente no topo do terreno, que é inclinado, onde a vista do horizonte é melhor. Quando o sol começa a se pôr, o espetáculo é muito bonito. Ficam todos entorpecidos pelo que ocorre na natureza. Parece um território livre das preocupações diárias que a vida tem em cobrar. E o sol vai embora. Amanhã tem mais, se o tempo ajudar. Para maiores informações sobre o local, consulte o site www.areasverdesdacidades.com.br E até a próxima. 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 E até a próxima.